Pelo campeonato de Minas Gerais, Cruzeiro e América, Jackson fez 1 a 0 para o Cruzeiro. E um lance curioso, o sistema de irrigação do Mineirão foi acionado e os jogadores aproveitaram para se refrescar um pouco. No último minuto do jogo, o América empatou com Edgar. Final, Cruzeiro 1, América também 1.